O Rio de Janeiro nunca teve uma mulher prefeita dessa cidade. Uma mulher negra. Agora são duas. Sou assistente social. Você é enfermeira. E o que essa cidade está precisando é realmente de ter o mínimo de assistência básica. E essa assistência básica passa por sustentar o nosso sistema único de saúde para poder atender tanta gente por aí. Não tem ninguém para proteger essa cidade. Nós temos 300 mil pessoas na fila esperando uma consulta. Você sabe disso. Se jegue, né? E jogou o povo para a fila dentro da internet, né? E aí sabe como é que é aquilo, né? Não tem nenhuma condição de você fiscalizar e de você ter controle. E aí as coisas ficam reduzidas a isso. Eu falo com a Márcia, né? Mas com a gente não. Vai falar com a prefeitura porque vai estar lá a Benedita da Silva, vai estar lá a enfermeira Rejane e vai estar conosco todo esse nosso povo maravilhoso, acolhendo cada um daqueles que precisam. Vote 13. Bota a fé que dá.